Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindos ao canal JSFla Notícia, trazendo tudo o que aconteceu nessa semana. Tivemos muita polêmica depois de uma rodada, de um jogo histórico entre o Flamengo e Boa Vista. O Flamengo faz uma cagada enorme e joga tudo aquilo que foi conquistado no ralo, amigo. Está dando muita divergência e aconteceu algo que não deveria acontecer. Dividiu a torcida. A mesma torcida que se uniu e entrou na briga junto com o Flamengo, agora está dividida. Uns acham que pagar é normal nesse momento, outros acham que o Flamengo traiu a nação rubro-negra. E você, o que você acha? Traiu ou tem que pagar? Vai comprar o jogo? Vai assistir lá no Maicujo? E outras notícias agora, veio trazê-lo há bastante tempo com exclusividade. A negociação do Flamengo com a Glenda está extremamente avançada. E na próxima semana deve sair, sim, a definição da Glenda no Flamengo. Tamo junto e misturado. Esse é o canal JSFla Notícia. Segue, compartilha, ativa o sininho. Tamo junto. Solta a vinheta! Fala, rapaziada! Fala nação rubro-negra. Estou de volta com a minha camisa azul. Essa camisa aqui, eu acho que de terceira camisa, assim, foi a mais bonita que eu já tive. Essa camisa, além de ser muito boa, muito gostosa de você usar e tal, ela é muito bonita. Mas, enfim, vamos falar do que aconteceu nessa semana inacreditável. O que o marketing... O Flamengo, ele é gerido por grandes empresários. Mas se tem uma parada, uma função, um cargo ou qualquer outra coisa no Flamengo que não funciona bem há muito tempo, é o marketing. O marketing do Flamengo, ele é extremamente fraco, só faz cagada o tempo todo e essa semana faz uma cagada histórica. Depois do Flamengo, juntar toda a nação rubro-negra, todos os influenciadores fizeram vídeos, a torcida rubro-negra, mesmo aqueles que não tinham condições, separaram uma graninha pra poder doar no Superchat, compraram ingresso solidário sem nenhuma obrigação. Ninguém tinha obrigação de doar no Superchat, ninguém tinha obrigação de comprar ingresso solidário. E naquela partida já tinha ficado bolado, porque o Flamengo cobrou 8 dólares pro rubro-negro que mora fora do Brasil. É um certo preconceito. A nação rubro-negra é uma só. Mas beleza, até então ficou nesse métier de exterior. Isso aí não influenciou muito aqui no Brasil, ao contrário. 8 dólares dá em média 60 reais, 58 a 60 reais. Foi uma boa arrecadação e teve uma boa arrecadação. O Flamengo, até agora, não divulgou quanto foi arrecadado na partida contra o Boa Vista. Tinha chegado pra mim informação de 2, 2 e pouco, milhões. Arrecadados com Superchat, com jogos transmitidos via streaming pro exterior, com compra por ingresso. Mas isso não foi dito oficialmente pela diretoria do Flamengo até o presente momento. Aí, eu me considero um cara um pouquinho inteligente, né? Enfim, você vai juntando as peças. O Vasco da Gama fez o jogo contra o Madureira e hoje mostrou tudo o que foi arrecadado. Doação, Superchat, transmissão, visualização, quanto que ganhou lá no YouTube, quanto que vai pagar lá no YouTube. Num total aí, eu acho que de 140 mil reais arrecadado pelo Vasco da Gama no jogo contra o Madureira, que foi transmitido pela Vasco TV com narração horrível do Calheiros. Beleza. Até nesse momento, o Flamengo não divulgou quanto arrecadou. E eu fiquei, por que o Flamengo não divulga, né? Tem que divulgar. Pra mostrar que a nação é forte. Pra mostrar que a nação chegou junto. Pra mostrar que a torcida do Flamengo efetivamente abraçou o time. Doou. Botou a mão no bolso. Carregou o time. Entrou na briga contra a TV Globo. Isso não foi feito. E eu comecei a me perguntar o porquê. Por quê? Por que será que o Flamengo não mostrou até nesse momento o balancete? Quanto foi arrecadado, efetivamente de visualizações, efetivamente de superchat? Ficou silêncio rádio, como se diz na gíria militar, e não falou nada. Logo depois, veio essa informação de que no jogo de domingo contra o Volta Redonda, que é um jogo difícil, o Volta Redonda é um time ajustado, não tem nada a ganho, o Flamengo iria cobrar 10 reais, agora obrigando o seu torcedor a cobrar 10 reais pra assistir a semifinal contra o Volta Redonda. Galera, veja bem, não é mimimi. Eu acho que todo mundo, a grande maioria, 80%, tem condições de pagar 10 reais pra assistir a partida. Não é um valor monetário, não é um financeiro, é o valor ético, é a moral. Ficou na cara que eles fizeram um teste, arrecadaram bem, certo? Arrecadaram bem no jogo contra o Boa Vista, e aí se eles chegam e divulgam certinho quanto foi arrecadação, que arrecadaram bem, que o Flamengo ganhou um dinheiro bom, não tinha porquê? Ele chegava no domingo agora e queria cobrar 10 reais. Até hoje, até hoje, meio-dia e 45, o presidente não tinha se pronunciado contra os valores arrecadados no jogo contra o Boa Vista. Beleza, hoje no programa Fox Sport Rádio, do Benjamin Bach, né, porque tá parecendo que o Landim se tornou sócio. Daqui a pouco o Landim vai substituir o Flávio Gomes, ou senão ele vai trazer o Flávio Gomes, o Sormani, o Benja pra Flá TV, porque ele tá toda hora no Fox Sport Rádio. Parece que o pessoal lá ama o Flamengo, quando a gente sabe que é totalmente o oposto. Todo mundo lá odeia o Flamengo. A questão não é essa. A questão que ele chegou hoje, lá no programa Fox Sport Rádio, e diz o seguinte, a arrecadação não foi boa, não se engane, torcedor. Mostra pra gente que não foi boa. O que ficou na cara, Landim, é que você sabe que foi boa, foi satisfatória, mas se você falar que foi satisfatória, você não tem motivos pra cobrar no domingo. Tu tá entendendo? Então é mais fácil você falar que foi ruim, não mostrar os dados efetivamente, falar que foi ruim, tendo como justificativa de cobrar no próximo jogo. Olha, te arrecadou, mas foi pouco, então eu vou ter que cobrar, porque eu tenho que pagar Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, o Landim. Mas até cinco dias atrás, você falava que na receita não precisava da Globo. Você disse que não era esse Carioca, o que você recebia pelo Carioca, era irrisório. Não tinha necessidade, isso não ia fazer falta nenhuma para o Flamengo, tanto que você rompeu com a Globo. Agora vai fazer falta? Aí você vai tirar do bolso do torcedor, dez reais, é um pote de sorvete, é um pote de qualquer... É um açaí para alguns, mas não é esse valor de dez reais, é a sacanagem que o Flamengo está fazendo, se aproveitando do torcedor. Evidentemente que vai chegar o momento que vai ter que cobrar, vai ter que cobrar. Se não tem a televisão, vai ter que cobrar. Mas esta merda, só falando assim, de marketing do Flamengo, não sabe o momento certo, porque aparentemente parece uma diretoria que não tem coração. É uma diretoria do alto clero, da alta sociedade, que não tem a verdadeira noção do que é a torcida do Flamengo. Então, no momento, eles acham que é um momento oportuno e que tudo é dinheiro e tudo mais, vai lá e cobra dez reais. Mas, não é pelo dinheiro, repito, é pela sacanagem. É pela sacanagem. É a mesma coisa que o Flamengo está brigando aqui com a Globo. Está entrando na porrada. Aí eu estou vendo que o Flamengo está apanhando aqui da Globo. Aí chega a nação rombo-negra, vai lá e ajuda o Flamengo a bater na Globo. Mesmo sem saber se o Flamengo está certo ou está errado. Aí, na primeira oportunidade que a gente vai precisar ali do Flamengo, o Flamengo utiliza a ingratidão, que é o pior sentimento de todos. Não tem inveja, não tem raiva, não tem ingratidão. Quando você estende a mão e quando você precisa dessa pessoa, ela vai lá e, ó, pum, te joga para escanteio. E é isso que está acontecendo, é isso que o Flamengo está fazendo com a grande massa da nação rombo-negra. Eu disse nas redes sociais, lá no Twitter, arroba Jonas Estelma, ainda dá tempo de mudar. Pode mudar, pode mudar, deve mudar. Mas depois que o Landim, novamente, foi participar do programa da Fox Esporte e disse que precisa, que vai fazer, que tem que fazer, aí eu já acho que essa mudança, até o próximo jogo contra o Volta Redonda, não vai acontecer. E aconteceu o que a gente mais temia, a divisão da torcida rombo-negra. E sabe o que vai acontecer no domingo? não vai arrecadar o que pensariam que fosse ser arrecadado. Porque quando a nação está junta, a arrecadação é uma. Quando você divide a nação, evidentemente que a arrecadação vai ser muito baixa. E aí, a gente, né, tem que ficar ouvindo da Fox, da ESPN, do Mauro César, do Caramba 4, risadinha de canto aqui, igual postei lá no Twitter do Sormani, batendo palma e falando assim, ó, eu falei. Tá vendo aí? Tá vendo? Eu falei. A gente tem que ficar ouvindo isso. Porque o Flamengo não sabe esperar o marketing. Lixo do Flamengo não sabe esperar o momento certo de fazer as coisas. Eu sou formado em Direito, eu sou militar, eu não sou formado em Marketing, mas eu tenho o mínimo de sensibilidade de saber que o Flamengo está engatinhando no streaming da Flá TV. Então, primeiro, você tem que massificar, você tem que consolidar esse primeiro projeto para depois você começar a implementar, trazer para a torcida assim, Galera, no primeiro momento a gente não cobrou, mas como agora não tem a televisão, nós precisamos da ajuda por de vocês, então, nas próximas partidas nós vamos cobrar um valor simbólico de R$10,00 para vocês assistirem o jogo. É sim, no momento certo, no momento oportuno. Não vê que, porra, ganhamos muito dinheiro aqui contra o Boa Vista, a gente pode ganhar mais agora, é só cobrar mesmo, agora é só cobrar. Amigo, a arrecadação vai ser pífia. E sem contar que esse aplicativo Maikujo é um lixo. Cai toda hora, trava toda hora. Se você não tiver uma internet pica das galáxias, você não vai conseguir assistir o jogo. Eu estava muito puto, eu ia comprar a partida, ia retransmitir aqui no canal, mas eu não vou fazer isso, não pelo Landim, não pelo Marketing, não pelo Tostes, não por ninguém. Por duas pessoas. Aliás, por uma pessoa e pela instituição. em respeito à Flá TV do Emerson Santos, que vai fazer o jogo em áudio, em áudio apenas, e a instituição Flamengo, que é muito maior do que qualquer presidente que está apenas de passagem. Beleza? Estamos juntos? Agora, trazendo rapidamente a questão da Glenda, a Glenda se reuniu com a diretoria ali do Flamengo, está o embrólio ainda em relação ao projeto inicial, e o embrólio também em relação ao pagamento. Parece que a Glenda pediu em torno de 70 a 80 mil reais para poder ser exclusiva lá do Flamengo. E o Flamengo já está almejando fazer um contrato com ela de semi-exclusividade. Ela vai ter o seu projeto dentro lá do Flamengo, em contrapartida, ela também vai poder ter outros projetos extra Flá TV. Então, na próxima semana, está tudo muito inclinado para que isso aconteça, mas já na próxima semana, parece que vai ser efetivado. E a Glenda Kozlovski vai ser a nova integrante da Flá TV, juntamente com Emerson Santos, com a Luana, com a Julie, com o João Mércio, com o Tavares, que também é da Flá TV. Então, vai para engrandecer a Flá TV. Então, muito provavelmente, na próxima semana, o passe da lindíssima e talentosa Glenda Kozlovski. Estamos juntos? Estamos juntos e misturados. Eu sou o Jonas Stelman. Segue o canal, clica aí, ativa o sininho, compartilha com os seus amigos. Me sigam lá nas redes sociais do Twitter. Estou lá no Twitter, né? Dei uma parada com o Instagram. Estou saco cheio já do Instagram. Estou lá no Twitter, arroba Jonas Stelman, trazendo notícias e informações, batendo um papo com a galera, 24 horas por dia, falando de Flamengo. Beleza? Até o próximo vídeo. Estamos juntos e misturados. Tchau!